Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Mad Max galera, sim Vamos continuar aqui um pouco da história do jogo, tentar chegar nesse mundo aberto total Pra ver o que a gente pode, a brincadeira que a gente pode fazer aí Vamos lá, aqui junto com o nosso amigo Tchum Ah, ele que vai pilotar o carro agora, é isso? Ah não, ué, o carro é ao contrário, então quer dizer que a gente está na Inglaterra? Ah não, é na Austrália, é o Mad Max passa na Austrália, não é isso? Acho que é Deixa eu lembrar aqui como é que faz as coisas aqui, peraí Bom, vamos lá Realmente a pilotagem desses coisas, eita Tá, mas o que que é isso aqui? Peraí, cadê o mapa? Lenda? O que que é lenda? Ah, suas habilidades, hum, interessante Ah, mas cadê o mapa? Ah, o mapa aqui, isso aqui é o que? Ih, eu vou aqui primeiro, vamos lá, marca essa merda Depois eu vou continuar a história, vamos completar tudo Pra que que eu preciso pelo meio da terra? Vamos atravessando aqui Aí, local de escavação Vamos lá, ver se eu consigo completar tudo, assim que eu gosto, né? Tem inimigos aqui? Tem Vamos lá Vem, toma, no dente Vamos lá, Max, porrada Beleza, dead em todo mundo Eu tenho arma aqui se eu quiser, não tem? Tem, mas não vou gastar munição nesses bundão aí, né? Vamos então, observa, dá pra eu mexer nesses caras? Não dá Opa, temos aqui, ó Peguei sucata Tem mais coisa aqui Dá pra eu mexer em nada aqui? Pô, sinceramente eu acho que podia ter mais Podia ter mais itens pra pegar diferente, né? Local 100% saqueado, tal, pá, beleza Aqui aparece o que? Apareceu nada Tá, e o carro tá ali marcado, tá Então tem diversos locais desse pra gente pegar Eu acho isso maneiro Eu gosto desse tipo de exploração Vocês me conhecem, né? Não, a gasolina do carro tá cheia A vida do carro também E a gente tem que ir ali no esconderijo do Do chum Vamos lá Yeah Conseguimos aqui um esconderijo Opa, tem água aqui Ah, ele tem água, gostei Mas acabei com a água dele também Tem mais nada Vamos lá Behold Behold o que, rapaz? O que é isso aqui? Tudo escuro, não dá pra eu mexer Tá, não tem nada Rapidinho, o que que tem aqui em cima? Vamos verificar Vamos verificar Nada Nada, 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 nada Tá Também nada Ok Ok Vamos lá Qual a missão Qual a missão, Tion Bucket? Vem e vê, hein? Vem e vê, seu sinto Um sonho Uma alucinação Deve ser a verdade O anjo que fez Do fogo que mova a pistão Do tranny 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 Não tem nada Não tem nada Não, não Ela é conhecimento Do tranny Do tranny Divinamente inspirada Ela se atrapa Se atrapa No tranny Olha Aqui Divina É um tranny De uma simbiosidade Poder Fazer Você pode ver Essa é a religião Você tem um clássico Turbo Olha Sim Porta Testamento Testamento Estáticamente Comprado Compras E Lângas Deve ser Não há mais Vamos lá Vamos lá Primeiro Deve ter Deve ser Deve ser Sim Sim Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Pô Tinha um bucket Tava esperando o melhor O carro É porra nenhuma Não tem nada aqui Tá bom Beleza, cadê? Tá bom, meu filho Cadê? Aí Nossa Pô A gasolina Tá Baixa Calma Tem um negócio aqui Eu vou invadir essa merda aqui Foda-se Ai merda Trancado Não dá pra passar Não dá pra passar Sim Ai viu, alguns portões Porra, já vai ter que achar combustível primeiro Caralho Caralho É sério que o bagulho vai começar a parar? Calma aí, calma aí Qual que tá mais perto? Esse aqui tá bem perto Vamos lá Vamos lá Não tem ninguém aqui? Acho difícil hein Bom Deve ter alguém aqui né? Ah Deslike Tem mais sucata aqui ó Beleza, saqueei Tá, cadê meu carro? Quem que esteja aqui está muito longe agora Longe com qualquer coisa de uso Há combustível em torno Tenha seus olhos O combustível tá acabando Com essa rodinha aqui, vou te falar que tá muquerando essa roda hein E tem os caras ali Vamos lá Toma Toma O que é isso? Apertei o triângulo, cara Porra Cadê o cara? Ahá, tesouro Peguei seis de sucata Opa, agora já dá pra fazer loot nos caras, gostei Sabe como é que eu sou o homem do loot né? Fico doido Dá pra coisar esse cara aqui? Não Mais sucata A ambientação do jogo tá bem legal, cara Opa Fulcan Dá pra eu roubar aquele chassi ali não? Eu tenho que achar mais uma sucata, vamos lembrar disso Que tem duas aqui, não é isso? É Tá ali Essa sucata serve pra roupar as coisas Opa, calma aí Beleza, vou conseguir encher aqui Tá, como é que eu carrego essa merda? O que eu tenho que fazer aqui? Arrebastecer, olha lá Beleza, estamos enchendo o tanque do carro Tá Tá Vamos lá Blowing something up Ué, armazenar um galão de combustível? Ué, tem outro? Aqui? O negócio tá bom aqui, hein Não surpreses No surpreses Pô, na moral, jackpot aqui, hein, tem achado dois galões Ué Tô entendendo, é infinito galão de combustível aqui? Bom, já matei Ué, tem outro galão, é isso mesmo? Ué Ah, eu não posso, tá Tá bugado, eu só posso carregar um É isso mesmo? Peraí Eu tô entendendo Isso aqui tá parecendo ser infinito, cara Mas eu não posso coisar aqui Tá, foda-se, vambora Vamos então no cemitério pra conseguir achar a carcaça Do meu carro Vambora Vambora Eu quero deixar meu carro tunado Vamos lá, calma Esse é o cemitério, e aí? Eu vou dar um porradão e foda-se Ai, não dá Ah, tá, você detona Um galão de combustível, tá Então tem que pegar aqui, né É, dá um, tipo, tutorial pra gente entender como é que são as mecânicas Mecânicas interessantes, tô achando bem legal Soltar Eu tenho que explodir ou eu boto pra incendiar? Aí, isso aí Vai explodir, óbvio Eita, calma Max Ó, tem que encontrar a carroceria Beleza Beleza Esse é o cemitério Ó, tem uns inimigos já ali Não Não Não, tem uns inimigos de atleta em todo lugar Cuidado Mas cuidado, aquela ali era trap Eita Caraca Ó, cuidado com as trap Merda Caraca Caraca, que lugar sinistro, hein Vai explodir Vamos lá Vamos lá Eita Cacete Caraca Caraca Nossa Caraca Caraca Que lugar Vá Nenhuma Essa merda Que merda Aquela carroceria ali, hein Vou te falar Pegue o carro e colocasse aqui Eu adoraria o corpo Ele vai montando aqui o negócio Enquanto a gente Aí tem um cara ali Viu ali É Eu vou enfiar a porrada Seja lá quem for, porque esse é o Max Opa, sucata Gostei Nossa, 19 de sucata Ah, tem 3 sucatas aqui nessa área Ficar de olho É, rapaz Como é que você tá de bobeira não, hein Opa, lanterna, gostei No defunto Ah, gostei Agora melhorou Tá, vamos lá Área grande aqui Eu tô escutando os passos aqui Tem os galões e tal Eu quero achar mais Opa Água Gostei Água pra cacete No cantinho Vamo lá Vamo lá Cara, cara Cara, cara Chato Beleza Achei mais sucata Mais uma sucata Achei todas Beleza Tô com mais de 100 sucatas Aí nós temos algumas opções É isso Opa Completei ali um challenge Opa Subi Gostei Tá, então Eu vou ter que escolher isso Ah, vou ter que escolher qual carroceira eu quero Mas qual a diferença? Tem várias Eu quero uma tipo essa sim Vamo lá Essa aqui tá ganhando Pelo momento Foi o que eu mais gostei Tem Wild Hunt Shovel Face Essa aqui tá interessante também Olha a frente dela ali Nervosa Então ou é essa Ou é essa aqui Wild Hunt Não sei, cara Ah, eu não sei Eu gostei das duas Vou pegar essa aqui Pegar essa aqui Sim Eita A casa caiu, hein Ó R1 pra se esquivar Tá Toma Opa Toma Counter Porrada Inimito Cascavel Como é que eu pego isso aqui? Como é que eu pego isso? Peguei arma Peguei arma Opa, agora eu tô com a faca Vamo lá Eu vou enfiar a porra de todo mundo mesmo É isso mesmo? Pô, eu dei o counter, hein Eu dei o counter Que merda Caramba Opa Isso Boa, Max Toma Boa Ai, o Max é espancador, hein Bora Caramba Eu tenho que sair daqui Corre Tô pegando fogo, bicho Corre, Max Mexe nessa merda Eu tô segurando, cara Ai, na moral Isso Vai Vai, sai daqui Bora, Max Cacete Vai, 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 vai Fugiu, fugiu Vamo lá Ó, tem dois cartuchos de espingar Ó, combate em carro L1 e bola Mira e atira Ponto de fracos Uma espingarda Quadrado é L Pra fazer uma colisão lateral À esquerda, à direita Tá Ah, viu Mas tem que ter munição pra fazer isso Não dá pra fazer mole Vamo lá Vamo lá Agora o carro tá com a carcaça decente Vamo lá Vou fazer a colisão lateral Assim que o bicho chegar aqui perto de mim Caralho Não posso ficar passando por esse Tá vendo Eu bato Pô, meus carros Não tão conseguindo nem chegar em mim Pô, então pra que que eu vou Ó Foi Eu tô nenhum Ô, meu Deus Foi Oh, yeah Caraca, irado E a gente vai deixar ele tunado Pra batalha Ah, eu achei maneirão, hein Eu tô jogando PC, tá Pra quem tá se perguntando Tá, vamo então voltar pra Não, o que que tem no mapa agora? No mapa não tem nada ainda Eu quero que ele libere o mapa lá Pra poder fazer as paradas, porra Posso fazer nada ainda Tamo na área do tutorial Então vamo bora pra lá Vamo lá Ah, essa aqui é a hora que a gente tava O lugar que a gente tava parado pra Né, pra poder ver as coisas e tal Cheguei-se Cachorro machucado Bom Aí eu e o Chum Bucket Vamo falar com ele aqui Que missão Arpão Arpão, gostei da ideia Beleza, mas o que que a gente tem que fazer Ah, tem mais peças aqui Vamo pegar as peças que a gente tem Sucata Sim, senhor Entendi, cadê Vou fazer um arpão Maneiro Esse Chum Bucket Parece confiável, né Pelo menos eu espero que seja Vamo lá Vou botar um arpão No bagulho Lá Arpão mesmo é o Kirana, né Mas Mundo pós-apocalíptico Ninguém tem muita coisa, né Cara, pare de tratar mal o cara, cara Ele tá te ajudando, maluco Ele tá Resmungando pra caralho, Max Porra Ah, oficina Olha que legal Caraca, isso aqui é muito irado Eu lembro que eu joguei no demo lá, né 3 Será construído e customizado Beleza, ó Categoria arpão está marcada com o ícone do objetivo Vá lá agora instale o arpão básico Tá, então vamo lá Olha a quantidade de coisa que dá pra botar no carro Ó, arpão básico Max pegou a ponta do sucata suficiente pra instalar arpão básico Ok Ah, então é isso aí, né Arpão básico Ah, vai gastar 15 de sucata sim Oh yeah Então agora o carro tem um arpão básico Gostei Max também tem sucata suficiente pra instalar grade de colisão Tá, tá, né Falando pra gente colocar e tal Instale melhoria barra de briga É essa aqui no caso, ó Bater e triturar Aumenta a potência da colisão em 10% Resultando o sofrido de colisão em 10% Sim, ó lá Agora ficou o negócio ali na frente Irado Quando estiver pronto Pressione a bola pra sair da oficina Dá pra eu botar outras coisas? Não, dá pra eu Tá tudo bloqueado provavelmente, né Motor Também não dá Então beleza Então, então vamo sair Bom, então o próximo vai ser isso Derrotar os inimigos E vamo conseguir Montar o carro Eu tô achando isso aqui muito foda, galera E eu tô pensando em fazer uma série de Mad Max Vai depender de vocês Se vocês quiserem uma série Clica o gostei Comenta aqui embaixo E eu vou fazer uma série Mas, cara, parado Não vou ficar fazendo história linear, não Não, vamos tentar fazer tudo Pegar os itens todos Montar o carro fodão Pegar as coisas secretas Comenta aqui embaixo o que vocês acham Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição do vídeo favorito Se você gostou Até a próxima, galera Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu